E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou vindo aqui falar um pouco sobre, desabafar um pouco sobre as eleições e tudo mais. Porque depois que passa um pleito eleitoral, a gente tem que fazer algumas análises para nós mesmos. E as pessoas que, sei lá, têm algum interesse nos mesmos assuntos que a gente. Aqui em São Paulo, como todos sabem, não aconteceu a virada e ainda houve a sacanagem do governador Tassísio de Freitas. Que, no meio da eleição, covardemente sugeriu o envolvimento do Boulos com o PCC. Ou que a tal da facção criminosa teria instruído a votarem no Boulos. Ou seja, ligando o Boulos àquela facção. Óbvio que o Boulos se defendeu de imediato, convocou a imprensa, mas a gente sabe muito bem que a palavra de um governador, ela toma uma proporção, uma propagação muito maior do que a palavra de quem está se defendendo, de um candidato que está se defendendo. Ainda mais um candidato que tinha ou que tem um alto índice de rejeição e que sofre hostilização por conta da sua ideologia política e também por conta da sua vida social, sua vida ideológica, sua luta junto dos moradores de situação de rua, do MST e tudo mais. Então, é óbvio que Tarcísio sabia muito bem que uma palavra dele, uma insinuação dessa, ganharia um peso muito grande, uma propagação muito maior do que a defesa, qualquer defesa que Boulos pudesse ter feito naquele momento, como fez. Mas também, o Tarcísio, ele só fez isso, na minha opinião, porque ele tem uma outra certeza, além dessa, de que teria sua fala propagada com uma velocidade e com uma força maior do que a defesa do Boulos. Tarcísio fez isso porque tem certeza da impunidade, porque tem certeza que nada vai acontecer, que a justiça é morosa, imediatamente era para o TRE e para o TSE, na figura da Carmen Lúcia, ter se prontificado, se pronunciado, questionado, coisa que só foi fazer após o término das eleições, quando já não significava muito o posicionamento deles. Então, mas além disso, pelo mapa que a gente tem da votação, o Boulos só venceu em três zonas, inclusive, naquelas de que ele tinha tido uma boa votação no primeiro turno, agora ele perdeu, como aqui no meu bairro mesmo. A gente tem que pensar várias coisas, o que aconteceu para fazer com que os bairros que tinham votado bem no Boulos no primeiro turno, se endireitou, foi para a direita agora, no segundo turno. ganhar apenas três zonas das 57 zonas eleitorais de São Paulo é muito pouco. Matematicamente falando, o Boulos ficou com uma votação até um pouco maior do que o que ele ficou na eleição de 2020, só que na porcentagem foi praticamente a mesma coisa. E outro fato nesse sentido tem que ser avaliado também, porque o Boulos lá em 2020 conseguiu 40,62% dos votos lutando sozinho, sem ajuda do PT, sem ajuda de coligação nenhuma. E agora, com a ajuda do PT, apoio do Lula, suposto apoio do Lula, e daqui a pouco eu vou explicar porque eu acho que é suposto apoio do Lula, eu acho que deixou a desejar, infelizmente, o Boulos ficou na mesma colocação de que quando ele lutou sozinho. Então, assim, não adiantou muito o apoio do Lula, não adiantou muito o apoio do PT, não adiantou muito coligação. Boulos conseguiu exatamente aquilo que ele conseguira na eleição de 2020 lutando sozinho. Então, tem que se pensar até que ponto vale a pena o Boulos ter sido esse candidato paz e amor do primeiro turno. aconselhado por Lula, aconselhado pela esquerda, sei lá. Talvez se ele tivesse feito uma campanha mais aguerrida no primeiro turno, mais forte, tivesse sido mais combativo contra o próprio Ricardo Nunes e contra o Pablo Marçal, talvez tivéssemos passado bem no primeiro turno, em primeiro lugar. Haja vista que quase 50 mil votos foram dados ao número 13, quando deveria ter sido dado ao número 50. O povo não conseguiu unir o 50 ao apoio do Lula. O povo lembrou que o Lula estava apoiando. Então, se o Lula é 13, o Boulos tem que ser 13 também. Então, ficou essa situação que a gente passou raspando no primeiro turno para o segundo turno, mais atrás, com 50 mil votos a menos. Por que eu falei suposto apoio de Lula? Porque realmente, olha, quando o Lula disse que propôs lá em 2020 para o Boulos retirar a candidatura dele para governador e apoiar de imediato o Fernando Haddad para governador aqui em São Paulo, eu realmente, a partir daquele momento, eu achei que quando chegasse o momento da eleição agora, em 2024, de que Lula entraria de cabeça. Sabe? No primeiro turno, entraria de cabeça na campanha do Boulos. E foi uma coisa morna. Eu reclamei isso para as pessoas que eu converso. Foi uma campanha morta. No segundo turno, então, nem se fala. O Lula combinou de vir, aí não veio. Alegou que não estava bem, não veio. Depois marcou uma live, aí fez aquela live mais ou menos. Aí depois, sofreu um acidente lá no banheiro, aí lascou de vez, porque aí não pôde viajar para cá. Aí o Boulos fez a caminhada, fez a campanha na última semana, na semana passada toda sozinha, sozinho. O Lula fez que é uma live. Então, sinceramente, eu achei o desempenho do Lula muito pífio no apoio ao Boulos. E olha para eu estar falando isso do Lula, sabe que eu admiro demais o meu presidente e gosto demais dele. Continuar amando, continuar gostando e defendendo. Mas, nesse sentido, é como diz aqui a Santarinha, a gente não pode ser besta. A gente não é gado. A gente tem que apontar onde é que estão os erros também. Então, assim, o Lula falhou consideravelmente no apoio a Boulos, na minha opinião. não esteve presente, sabe? Abandonou o Boulos. Essa é a minha opinião, de verdade. Abandonou o Boulos. Outra coisa também, eu não vi a Marta engajada, sabe? Eu não vi. A Marta mal abriu a boca. Você pega a campanha de 2020 que a Eurondina era vice do Boulos, outra coisa. Até mesmo nessa campanha a Eurondina falava mais do que a Marta suplicita. Mais presente, mais animada, mais aguerrida. A Marta mal ria. Parecia que estava ali obrigada, sei lá. Então, assim, sinceramente, eu achei que o Boulos lutou sozinho nessa eleição. e lutar sozinho contra um sistema desse é cruel. Até mesmo ontem, quando aconteceu essa fala do Tassi, precisava... Aqui dali era um negócio político. Antes de ser um negócio jurídico, era um negócio político. A Tassi, o padrinho do Ricardo Nunes, é o governador, fez uso da máquina pública para falar bobagens, mentiras na mídia para convencer o eleitorado a votar no candidato dele. Então, por que o Lula, que também é o executivo federal, com a massa pública, com o domínio público na mão, também não podia fazer uma fala? Mesmo que fosse na rede social. Fala de Lula tem peso, não precisa ser cadeia nacional. para não ser tão criticado depois, por ter também usado a máquina pública para se comunicar com o povo em dia de eleição. Mas, sei lá, fizesse um vídeo nas redes sociais solicitando que tivesse mais engajamento, tivesse uma pronta resposta do TSE, do TRE, defendesse o candidato dele. Sabe? Falar-se com veemência. Então, acho que faltou isso também. E, claro, além de tudo isso, tem o povo que é altamente amalucado, irresponsável, despolitizado. ignorante político. Mas por quê? Porque o povo, infelizmente, está sendo construído em cima dessa ignorância. Os partidos se afastaram das bases, o PT se afastou das bases, o PSOL não tem força política ainda para estar lutando de frente a frente com isso. A campanha de bolos foi uma campanha muito acirrada, foi uma campanha muito dura, mas foi uma campanha solitária. E o partido é pequeno. Eu estava assistindo um canal, até esqueci o nome, mas o rapaz falou uma coisa que é uma coisa se pensar, quem sabe o PSOL não é um partido simplesmente para legislar e não para ser executivo. E que se o bolos quer ter algum cargo executivo em algum tempo, talvez ele tenha que pensar seriamente em deixar esse partido dele e ir para um outro. E claro, é fundamental que a esquerda volte às suas bases. Também ouvi um outro canal outro dia que a gente fica preocupado com a questão da rede digital. Ok, rede digital é importantíssima, a gente tem que dominar isso, a direita já está andando luzes na nossa frente, tal, mas a gente também tem que voltar às nossas raízes, porque originalmente falando, a esquerda é da rua, mas nem a rua está dominando mais. E outra coisa, o trabalho na mídia pode ser feito por uma empresa impulsionadora de conteúdo, mas a rua a gente não pode perder. Faz quanto tempo que não somos convocados para uma pauta de verdade. O Lula está aí, fazendo um governo excelente, mas passa as coisas no congresso com muita dificuldade, poderia estar fazendo muito mais. E não consegue por conta do congresso que o povo elegeu, mais à direita do que à esquerda. Mas por que não se convoca o povo para ir para a rua e não explica para esse povo, olha, tudo que nós fazemos, nós poderíamos fazer muito mais se o congresso permitisse, vocês estão votando errado. Ensinar o povo, uma coisa que é feita lá no México, desde cedo, educação política. Nós tínhamos aqui uma disciplina, quando eu era menina, eu estudava OSPB, da minha época vai lembrar, organização política e social do Brasil, acho que era isso, ensinava-se política, e lógico, era uma disciplina que foi tirada tão logo eles conseguiram tirar, não se garantiu essa disciplina na constituinte, como história, geografia, sociologia. Então, fica complicado, se o povo não é ensinado aquilo que faz parte da sua vida, da sua luta, que deve fazer parte da sua luta cotidiana, fica difícil dele aprender a votar, fica difícil dele confiar no candidato que só vai lá na região dele de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, conforme a eleição, sabe, então, é uma variante muito grande que tem, e eu espero realmente que a esquerda pense, porque 2026 está aí, bem pertinho, e como vai ser? e se Lula não quisesse candidatar a reeleição? A gente fica aqui sempre falando do quarto mandato, que ele vai se candidatar, mas e se ele não quiser? E se ele não tiver condições? E se não fizer um bom governo? A gente pode pensar em tudo, em várias hipóteses, a gente deseja que as coisas continuem bem, continuem fluindo, pela competência do presidente, acredito que vai continuar fluindo, mas tantas coisas podem acontecer no meio do caminho, e mesmo que Lula se candidate, mesmo que Lula ganhe, Lula não é eterno, e em 2030 ele não vai mais poder se candidatar, quem vai substituir Lula? O PT vai de novo arrumar alguém para tapar buraco como está fazendo com as prefeituras? Porque é isso que está fazendo, nas prefeituras de que ela teve candidato próprio, a maioria dos candidatos foram candidatos colocados ali de última hora, surpresa que não tinham história, que o povo não conhecia, então perdeu a eleição. fica difícil, candidatos fortes para disputar eleições tem que ser construído ao longo de muitos anos, tem que ter história, tem que ter união com o povo, se não se constrói não adianta fazer de tampão, é muita sorte se conseguir eleger alguém pronto assim de tampão e claro não precisa nem falar comunicação, melhorar a comunicação, melhorar a comunicação, não tem outro jeito e não é só comunicação digital, a digital é para ontem, mas voltar às bases, voltar às ruas, voltar a falar com o povo, todos os setores, voltar a falar com o povo de todos os setores, isso é fundamental, por enquanto a gente vai ficar com guarda-chuva aqui, talado, aberto e entalado na garganta, mas como disse o pastor Henrique, um vídeo maravilhoso que eu encontrei no tiktok dele, é um dia triste, mas é um dia para a gente refletir, e é um dia também para a gente chorar, mas levantar a cabeça e não desistir jamais, mais, porque, como disse esse pastor Henrique, a luta perdida é aquela luta que se abandona antes do combate, e a gente não pode, de maneira nenhuma, abandonar a luta antes do combate, perdemos essa batalha, mas outras tantas virão, e precisamos estar fortes para lutar e vencer, não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever, eu vou procurar retomar o canal, vou procurar colocar um vídeo pelo menos todos os dias aqui, e é isso, ontem eu falei que abandona tudo, que é deixar tudo para lá, mas eu sou educadora, educadora está acostumada a embates, está acostumada a perder, chorar, cair, levantar a poeira e dar a volta por cima, então, firmes e fortes e juntos estaremos sempre aqui, deixa teu like, deixa teu comentário, que isso é muito importante, faz a tua inscrição, chama teus amigos, teus parentes para fazer inscrição aqui também, podendo ajudar no pix 252-791-61802 ou se torne membro, aperta o canalzinho, o botãozinho aí de membro e seja membro, é um cafezinho por mês, já vai ajudar bastante aqui, é isso aí, não desistamos, e Boulos, quem perdeu não foi você, quem perdeu foi a cidade, a luta continua, tchau. tchau.